Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, nós estamos discutindo nessa casa a maioridade penal. Nós temos que respeitar a posição de todos os parlamentares, da sociedade civil organizada, da população, todo mundo tem sua opinião e nós temos que respeitar. Faz parte da democracia a gente respeitar a posição das outras pessoas. Eu acredito, senhor presidente, que aquela pessoa que comete furtos, coisas pequenas, ladrão de galinha, roubou ali para comer, roubou um toca-fita, essas coisas, o ECA já funciona bem, as pessoas têm lá os lugares para a ressocialização, eu acho que isso aí está bem encaminhado. A minha preocupação, senhor presidente, é com o crime hediondo. Eu não posso comparar, presidente, quando eu tinha 16 anos, há 41 anos atrás. Eu não posso comparar com um jovem que hoje tem 16 anos comigo, quando tinha 16 anos. Nós estamos quatro décadas depois. Hoje nós temos um mundo globalizado. Hoje nós temos a internet, nós temos o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, temos aí o Twitter. As pessoas têm maiores informações. Hoje, com 16 anos, nós podemos votar para o presidente da República, presidente. Então, o que eu faço, o questionamento, não precisa diminuir a maioridade penal, não. Eu sou favorável que aí não importa a idade. Se tem 10, 11, 12, 17, 16, não importa a idade. O que, para mim, senhor presidente, cometeu um crime hediondo, com menos de 18 anos, é emancipado imediatamente. E essa pessoa vai cumprir como um adulto normal. É isso que eu defendo. Não importa a idade. Em alguns países são assim. Cometeu um crime hediondo? Cometeu. Emancipa e ele cumpre a pena como se fosse um adulto. Porque não podemos comparar furtos pequenos com a pessoa que comete um crime hediondo. E é isso que a gente está defendendo. Eu estou sentindo nessa casa um sentimento muito grande que vai se baixar para 16 anos para crimes hediondos. Eu sou mais radical. Eu não limitaria a idade. Crime hediondo, aí a pessoa seria emancipada e cumpriria. E também as penas mais rigorosas. Então, essa é uma posição muito particular minha. E estamos abertos para discutir, dialogar e votar em voto. E votação, presidente? A maioria. A maioria vence. Ontem nós tivemos votação esses dias que não atingiu a maioria. Tem que se respeitar o voto da maioria. Presidente, muito obrigado. 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 Obrigado.